Fala, queridões! Tudo bem com vocês? Hoje também não tem Barry no início, tá aqui. Porque ele tá comendo agora, gente. Vocês ficam perguntando do Barry, né? Eu me sinto na obrigação de explicar. Né, cadê o Barry? Sumiu! Ele tá comendo. Mas ele tá tão carente, gente. Tão carente. Tão carente que você não tem noção. Mas às vezes me dá raiva. Por quê? Porque ele vem na minha frente. Mia. Miau. Eu baixo a pegar ele. Ele corre. Trulhei! Mas enfim, dicas aí pra gato carente. Menos arranjar um irmãozinho. Enquanto eu não mudar, eu não posso pensar nisso, tá bom? Bora no vídeo de hoje? Se você quiser enviar um vídeo porra a fita, é só enviar no e-mail. rafabartoski.gmi.com E se você é novo no canal, é a sua primeira vez aqui, prazer, eu sou o Rafa Bartoski. Seja super bem-vindo ao meu canal. Aproveita e somente se inscreve. E é claro, vai, deixa seu like, porque eu sei, queridão, queridona. Já deixa o like bem no início. Oi gente, eu sou a Liza, do canal Dicas da Liza. Hoje eu vou transformar o cabelo da minha filha. Transformar sua filha? Ela é uma adolescente, mais alta que eu, mocinha já, mas não gosta de aparecer nas câmeras. Sério? Em foto, ela é bem discreta. Como é que você tá fazendo então? Mas ela quer muito o cabelo dela branco platinado. Gente, não sou profissional, nunca fiz cabelo de outras pessoas, não faço nada pra fora. Eu gosto tanto de mexer nos cabelos aqui de casa, do meu marido, meu e da minha filha, que no dia do meu aniversário eu ganhei até um lavatório. Eita, lasqueira! Gente, eu nunca cheguei a fazer isso. Vai ser a primeira vez. Como ela gosta de alívio, mangá, essas coisas, coisa de Coreia. Então ela quer o cabelo assim pra ficar parecida com essas pessoas de lá, né? E creio eu, por ela ver tanto esse desenho, essas coisas, a moto passando. A moto deixa ela passando. Mas hoje vai ser isso. Espero muito que o Rafinha, nossa Rafinha, meu queridão, eu sou tanto sua fã, tanto sua fã. Ah, queridona. Quem sabe, né? Olha eu aqui. Eu vou fazer também o do meu marido. Sério? Gente, por favor, deixa o like e se inscreve, porque hoje eu vi o vídeo do Rafa. E vamos ver. Eu vi os tutoriais, os passo a passo. Vou ter que fazer tudo direitinho, tá bom? Certo. Tá, pausa aqui. Ai, meu Deus, que legal, queridona. Que legal. Obrigado pelo carinho. Ai, eu fico sempre zongeado quando me citam. Ela falou que eu vi os tutoriais, né? Esses são vídeos super antigos, tá? Os que restaram ainda, porque eu tirei alguns já, né? Porque tem coisas que eu não queria mais, né? Tem marcas que eu não indico mais, tem pessoas que eu não... Enfim. Mas tem algumas que restaram ainda. Que é da época que eu fazia tutorial. Eu fazia e falava certinho. Como que eu fiz? Então, se você catasse e fizesse certo... Fizesse certo, tá? Dava certo, né? Porque não é até você catar e fazer. Um cabelo que tá destruído, um cabelo que tá com isso, entendeu? Né? Se você catar e fazer... Tá bom? Ah, bora ver então o que você vai fazer no cabelo da sua filha. Eu e os queridões e os queridões, nós estamos torcendo por você. Continuando aqui. Então agora, olha, eu não sei o que usar. Tem... O X de 40. O X de 40? MK. Tem esse pó aqui. Gente, eu não entendo de marca. Não sei o que é bom. Vi num vídeo lá, ele falando sobre... Não comprando o que é bom, tá bom. Sim, fui em todas as perfumarias e aqui não tem... Eu vou tirar isso. Graças a Deus, você não comprou. Então... Vou até tirar essa parte, que é bom. Ó, isso aqui é o Platinum Máscara. É uma máscara pra matizar. Não sei se nada, se é bom, gente. Nada. A mulher falou que tem um creminho de tratamento. Mas você investiu, hein, queridona. Depois ela vai precisar. Você investiu. E tem essa marca aqui também, da Oxigenada. Um 40. E essa... MK. MK, né? Tem toquinha de alumínio. Eu não conheço essa, não. Toca de alumínio. Pincéis. Com pente. Com pincel. Com bocas. Nossa, você comprou o kit. Cabela, Leila, Leila. Se der errado. Tem até o lavatório já, né? A partir da platinação, peguei essa daqui. Ah, queridona. Justo essa, queridona. Então, gente, olha. Bora lá, porque o negócio vai ficar louco agora. Vai ficar... Nossa! O cabelo dela tá assim. Já tá feito? Tem tinta fantasia amarela. Tem tinta fantasia verde aqui nas pontas. E laranja aqui do outro lado. E tá com os dois dedos de raiz. Tá. Pausa aqui. Misericórdia, queridona. Então, o cabelo já tá feito. Você vai fazer a raiz e consertar o... Eu vi que tá uma mancha aqui. Então, você vai fazer um conserto. Gente, queridona. É mais difícil você consertar uma coisa do que você fazer do zero, hein? Outra coisa. Queridona, por que você comprou a 12, 112? 12, não. 12, 111. Queridona, aquilo é o rato na caixinha. É o Mickey Mouse. É um passaporte pra Disney. Sérgio, eu espero que você não precise usar ele. Que você pegue as minhas dicas certinho de ali, ó. Escreve aqui você, ó. Antes de continuar mais o vídeo. Olhando ali essa parte aberta aqui que ela abriu. O que que precisa fazer? Descolorei a raiz e igualar com a cor que tá nas pontas, né? Não pode pegar nesse verde aqui ainda. Eu vi que tem uma manchinha aqui. Então, é depois que clareia a raiz, passar um pouquinho nessa manchinha. E vai tá tons praticamente iguais. É isso, né? E depois, fazer uma global que é em tudo. Pra tentar abrir mais. Clarear mais. Abrir mais tons. Pra ter um fundo de clareamento bem legal. Nossa, engasso que clareamento. Bem legal. Pra aí depois você poder matizar. Queridona, tô torcendo por você. É uma missão quase que impossível. Mas, com fé em Deus, vai no fundo que dá certo. Ou não? Meu Deus. Tá bom? Então, já fiz a misturinha. Aqui, de dois por um. Já fez? Ficou assim. Eu fiz um pouco mais grossinha. Porque quando eu coloquei dois por um, ficou meio mole. E o Rafa falou pra mim fazer que ficasse assim grossinho. Que ele gosta mais grossinho. Então, eu fiz o jeito dele. E agora... A dois por um é uma medida base. Que é adaptável, tá? O Rafa também passou. Olha! Então, é... Apenas nas pontas. Tá? Vou passar. E... Então... Depois de um tempo, quando ficar marrom as pontas, aí eu posso passar na raiz. Então... Não! Não, queridona. É o contrário. As pontas não... Não tá nem marrom as pontas. Já tá mais... Não! É o contrário, queridona. É a raiz primeiro. Não, queridona. Queridona... Eu expliquei certo, né? Começa pelas pontas. Mas quando o cabelo é virgem, não quando o cabelo já tá descolorido. Quando já tá descolorido, que é o caso aqui, a gente faz o contrário. Tem que clarear onde tá preto. O preto vem primeiro. Hum, queridona. Hum... Agora aqui é só torcer. Só torcer e clamar a Cristo. Meu Deus. Porque vai ficar... Você não vai conseguir igualar essa raiz, queridona. E, queridona, você tá começando por cima, depois não vai conseguir enfiar dentro o pente. O pente não. O pincel. Você tem que... Tinha que levantar e começar por baixo. Ou separar assim e... Ai, queridona, eu sinto em dizer que você começou errado. Da forma mais errada possível. Ó, gente, bem que ele falou. Isso aqui é muito bom. É um pente com pincel. Você já vai passando e penteando. Esses cabelos aí, queridona. Tá aqui só nas pontas e... Quando ficar marrom tudo, aí eu passo na raiz. Então, vou aguardar um pouco aqui. Queridona. E vou colocar um negocinho aqui de alumínio pra não bater vento. Tá, pausa aqui. Queridona, pensa comigo. Preto. Marrom. Amarelo. O cabelo branco. O marrom tá aqui. O amarelo tá aqui. Do lado do branco. Ou seja, o amarelo é mais claro que o marrom. Que tá do lado do preto. O cabelo dela não tá marrom. Tá amarelo. Mais perto do branco. Então, você não vai conseguir chegar no marrom porque a tendência é vir pro branco. Não vai pra trás. Não faz regressão. Então, queridona, você tá com a técnica certa, mas fazendo na cabeça errada. Vai, vamos continuar aqui. Gente, eu tava reparando aqui que nem o Rafa falou, que é matemática das cores. Onde tá escuro, que pegou o pó, ficou sim marrom, ó. Só que onde tá amarelo não vai ficar marrom, né? Já é amarelo. Ele já foi descolorido antes. Sim, acabei de falar. E onde tá preto aqui, ficou marrom? Então, já posso passar na raiz. Bora lá. Ai, queridona. Queridona, ó. Na verdade, queridona, o que você tinha que fazer? Era preservar essa parte amarela e não passar. Passar primeiro na parte preta. Ai, queridona, você me entendeu errado? Passei todinha a raiz, tá tudo, 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 uniforme, penteadinho. E dentro? Agora, aguardar. Clareou. Vamos ver se 40 minutos dá bom. Você vai deixar 40 minutos? Com 40 minutos em volume? A gente enxágua e volta aqui pra fazer a segunda descoloração. Vamos ver. Voltei. Clareou, raiz. Olha como ficou, gente. Ainda ficou umas partezinhas escuras, mas como já tinha passado 40 minutos, eu fiquei com medo de deixar mais. Lavei, hidratei com um creminho aqui, ó, que é esse aqui. Fernanda me indicou lá da lojinha, falou que é muito bom. Hidratei com esse, hidratei com um olhinho de coco. No trio. Porque o Rafa fala muito do olhinho de coco. Então, vamos lá pra parte que interessa agora. Onde tá escuro, gente, que eu vou passar o descolorante. Só onde tá escuro. Quando ele começar a clarear, eu passo nas outras partes que já estão claras, pra não danificar muito e tentar igualar, né? Mas tá bem bom, ó. Claro que tá áspero, tá grosso, tá. Mas a cor eu gostei bastante. Olha a raiz. Tá. Gostei muito mesmo. Pausa aqui. Então, bora pro que interessa. Pausa aqui. Nossa, queridona. Graças a Deus, não deu corte químico. E graças a Deus, a raiz igualou praticamente com as pontas, né? Porque a raiz é uma parte mais quente. Então, ela esquentou mais. Mas, queridona, não faça mais isso. Pelo amor de Deus. Não se passa a caber... Não se passa a misturinha onde já tá loiro. É retoque de raiz. Tem que retocar onde está escuro. E não precisa ser com 40, porque a raiz, ela é muito quente. Entendeu? Agora, o certo é sim aplicar em tudo pra clarear tudo igual e tentar dar uma igualada. Mas, eu não sei se aqui vai aguentar, porque aqui já tava claro. Você passou aqui, entendeu? A raiz tá com uma descoloração só. Aqui, vai pra terceira, no caso. Porque já tinha uma descoloração, ou duas, né? Você fez uma hoje e vai fazer outra. Você entende? Continuando aqui. Então, já deixei, gente, os 40 minutos e enxaguei. Olha a raiz! A ponta ainda tá amarelo, bem forte. Porém, o verde e o laranja saiu. E aqui, a raiz tá bem clarinha. Olha a raiz! Então, eu não posso mais colocar química nessa raiz. Apa, saí, Lior! E aqui, as pontinhas estão laranjinha forte. O que eu fiz? Mas olha essa raiz, como clareou! Eu lavei o cabelo bem lavado. E passei esse neutra química aqui, ó. Pra a química não ficar agindo ainda no cabelo dela. Porque se eu... Eu vou tentar matizar. Olha o lavatóriozinho dela, que lindo! Se eu não conseguir matizar, se ele não ficar legal. Porque a raiz eu sei que vai ficar legal. Mas se as pontas não ficarem legal, então... O mês todo eu vou hidratar, fazer muita hidratação no cabelo dela. E só no outro eu vou mexendo as pontas pra poder igualar. Tá, porque eu não pretendo mais fazer nada de novo aqui no cabelo dela. Tá certo! Porque já tá bem clarinho. Nossa, mas como é que ela aguentou ficar todo esse tempo? Numa deu? O matizador. Peguei esse aqui, nunca usei, não conheço a marca, mas... A Fernanda lá, da Adela Cosmetics. Beijo, Fernanda! Que indicou, falou que é muito bom, ó. E ele já hidrata, ele é bem assim, azul, e roxo. É roxo. Ele já hidrata enquanto passa, então... Tá. Tomara que descer. Pausa. Bom, esse creme que parece ser roxo, não, pra mim não parece ser azul. Se for roxo, ele é perfeito pra raiz dela. Mas pras pontas, não vai fazer nem cosquinha, né? Pras pontas, teria que ser uma coisa no tom de azul ou corretores pra neutralizar aquele laranja. Só que mesmo assim, não vai ficar igual, tá bom? Mas vamos ver o que ela vai fazer aqui. Tá escrito que tem que ficar de uns dois a três minutos e você vai vendo. É, vai vendo, vai olhando. Bora lá. Bora lá. É laranja. É laranja não. Roxo. Vocês estão vendo o que aí? Roxo ou azul? Agora eu tô vendo azulado. Vai ficar branquinha essa raiz, hein? Já tá quase branquinha. Tá cantando? Ó, vocês estão vendo a raiz dela, descolorida branquinha? Pra se usar matizador assim, creme, tem que estar nessa abertura. Menos que isso, não adianta e não se platina um cabelo, nem com coloração, nem com tonalizante, nem com nada. Aqui em cima já dá pra ver que tá ficando bem bonito. Tá mesmo, viu? Esse tom é o que vai manter pra sempre platinado. Menos que isso, toda vez que matizar, tonalizar, ele vai fechando. Fechando, vai chegar uma hora que vai estar um loiro mais escuro. Neutraliza a cor, tira o amarelão. Tomara, né? Nossa, mas tá... Ah, eu quero ter visto o rosto da sua filha. Mostra ela aí, aquele dona, aquele donazinha tímida. Então eu vou massageando aqui bem. Tá bem macio o cabelo dela, tá forte. Tá forte também, deve ser grosso o cabelo dela, né? Tá. Tá hidratado, eu sempre tô hidratando aqui depois de cada química que eu passo. Eu? E agora é torcer e já volto aqui pra ver depois o matizador. Torcer desde o início. Como que ficou. Essas pontas dela, nem vi ainda, mas eu sei que esse tom é um tom muito bonito. É, matizei, gente, mas o amarelo mesmo não saiu. Olha que branquinho que tá. A raiz, olha que show. Esse matizador não presta. Perfeitinho a raiz. Aqui, o matizador deixou maravilhoso, mas... Não, deixou não. Aqui não. Ele não funcionou, querido dona. Então, como eu falei no começo do vídeo que eu tinha aquela tintinha lá se tudo der errado, eu vou tentar consertar com aquela tinta, tá bom? Consertar. E aí eu vou dar uma passadinha aqui e volto aqui pra mostrar pra vocês como ficaram. Tá. Como que ficou, né? Pausa. Gente, o meu terror com aquela tinta não é que ela não presta. Mas o problema é o quê? É que todo mundo que passa ela caga o cabelo, entendeu? É a mesma coisa de dizer, tipo assim, ah, mas andar de carro mata. Andar de avião cai e mata, né? O problema não é o avião, não é o carro. Na verdade, eu nem sei qual é o problema, mas ele cai e mata as pessoas. Então, no caso, a tinta, ela passa na cabeça e destrói o cabelo das pessoas, entendeu? Então, o problema não é a tinta, é como se aplica, né? Um revólver parado, ele não atira. Se você aperta o botão, pum! Entendeu? Continuando aqui. Ó, tá bem assim. Todas as pontas estão escuras, ó. Entendeu? Então, vou dar uma consertadinha com aquela tinta lá. Ai, querido, ela não vai consertar. E já volto aqui pra nossa linda. Então, gente, uma dica vai. Pra quem for passar a tinta fantasia, pense muito bem. Porque o amarelo não sai de jeito nenhum. Laranja, né? Teve duas colorações. Vocês estão vendo? Descoloração aqui. Como escureceu as pontas. Escureceu. E olha, branquinho, bonitinho. Platinado em cima. Por que que não pode ficar tudo, né? Porque a tinta fantasia não quer. Ela não está querendo dessa vez. Então, tá manchado. Rafinha, se você ver aí esse vídeo, me fala. Onde foi que eu errei? Com certeza, queridona. E o que que eu tenho que fazer agora pra tirar esse manchado e igualar essa cor aqui de cima. Tá bom? Beijo, gente. Queridona, se a raiz tivesse igual as pontas, esse arrocheado que ficou, tá lindo. Porque agora, como as lavagens saem. Mas nada, ninguém, jamais. Só não vou falar que Deus não tira, porque Deus não deu o poder, aleluia. Mas ele não vai vir aqui tirar essa parte de baixo, né? Mas não sai, não sai. Não iguala por nada. Como ela usa colorido, compensava você passar nessas pontas um colorido. Ia ficar legal, pelo menos, se não ia ficar parecendo manchado. Ia parecer que é intencional. Porque a gente faz isso, né? Colora o cabelo e deixa colorido as pontas. Apesar de você ter feito errado o primeiro procedimento, deu super certo. Por quê? Porque a raiz ficou claríssima, que eu achei que não iria abrir. Mas abriu porque eu estava com água de 40, né? Mas aqui podia ter caído. Então, do que adianta uma raiz perfeita e o resto não ter? Entendeu? Então, sempre, você poderia ter feito, então, essa raiz até com o X de 20. Porque ficaria mais próximo do tom que está aqui e você conseguiria igualar o cabelo inteiro. Entendeu? Porque o importante de se fazer em casa, eu dou aqui uma dica de igualar o cabelo. Por quê? Que é para você não ficar, tipo, com... Ah, meu cabelo está manchado e querer mexer mais. Você igualando, você aquieta o cabelo. Não você, queridona. Quem mancha o cabelo. Aquieta o facho. Mas é óbvio que no salão tem várias formas de se arrumar. Só que eu não tenho nem como explicar para vocês, porque vocês não vão conseguir fazer em casa. Entendeu? Então, as minhas dicas são mediante o que vocês fazem e a mínima coisa que dá para fazer para vocês consertarem e não errarem mais tentando consertar. Entendeu? Você aprendeu o que eu falei? Mas é isso. Não descolore mais, Bruno. Não dá. Se fosse no salão, né, dava para neutralizar esse laranja, dava para descer um pouquinho mais o tom da raiz para ficar mais próximo daquilo, mas não mexe mais, tá bom? Não mexe. Como ela gosta de colorido, você pode fazer isso e ir para um colorido. Mas a sua descoloração da raiz foi bem boa. Só que não está legal o cabelo, porque ele ficou com várias cores, tá bom? Mas, queridona, eu amei você. Amei que você gosta de mexer no cabelo, que você ganhou até um lavatório. Mas cuidado, queridona, tá bom? Cuidado, porque o cabelo pode cair a qualquer momento, tá bom? Beijo para você. Bom, gente, é isso. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dica aqui, dá aqui. Escreve nos comentários para a queridona. E é isso aí. Eu, Rafael, vou ficando por aqui. E vocês, é claro. Fiquem com Deus. Se inscreve no canal. Abraço para todos e tchau! E aí